Um dia só me fez chorar Chorando se foi, em um dia só me fez chorar Chorando estará, ao lembrar de amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará, ao lembrar de amor Que um dia não soube cuidar A reclamação vai estar com ele A reclamação vai estar com ele E não sou só um nada, eu vou olhar A reclamação vai estar com ele Aí, sim, o bando é que eu estou em cima, ele é A reclamação vai estar com ele A reclamação vai estar com ele A reclamação vai estar com ele E não sou só um nada, eu vou olhar Chorando estará, ao lembrar de amor E um dia não soube cuidar Canção e de dor, melodia de amor O momento que fica no ar A reclamação vai estar com ele A reclamação vai estar com ele Que um dia não soube cuidar A reclamação vai estar com ele E um dia de amor O momento que fica no ar A reclamação vai estar com ele 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 E aí